novos momentos de lazer. É o truco, eu sei que tem a sinuca lá também, né, Candinho? É sinuca, o pessoal que gosta de jogar bilhar sinuca como quer então é muito importante comentar sempre o homens do trabalho, Candinho. É, o homens do trabalho é como você disse, tem sinuca também. Tem sinuca, não? Tem. E assim, Leandro, existe uma indagação, existe uma dúvida por parte de algumas pessoas, né? É sinuca ou é bilhar? Eu até falei, eu até falei os dois porque eu não sei. Dizem que quem fala se sinuca é o raiz e o bilhar é o mais... A visita lá no departamento de sinuca e do homens do trabalho. Vamos acompanhar. Bom, a gente daqui a pouco vai pôr a matéria da sinuca pra vocês. Uma pequena falha aí, mas é normal. programa ao vivo, né? Você tava falando sobre sinuca e bilhar ali, né? O pessoal lá da da minha vila, lá no Santa Luzia, todo mundo jogava sinuca. Não sei, você perguntou pra mim, mas pra você é sinuca ou é bilhar? Ah, eu sempre conheci como sinuca. O Alexandre já acha que é bilhar. Bom, mas vamos ver a matéria e tirar um pouco dessa dúvida. Vamos, vamos tirar dúvida. Vamos acompanhar. Sinuca ou bilhar? Bom, o bilhar são 15 bolas e você sai jogando qual cair primeiro, por exemplo, das menores que vai do 1 ao 7 o cara começa a matar e o outro adversário pega do 7, do 8 aliás, do 9 ao 15 e vai jogando. Quem matar primeiro as bolas dele vai decidir no 8. Se ele jogar e cair de branco vai perder uma bola. e a bilhar é diferente aliás, a sinuca é diferente porque são 8 bolas dividido na mesa do 1 ao 8 no caso e você tem que sair na bola 1 bola do jogo aí o adversário vai e tem que jogar na bola do jogo se tiver fácil pra ele jogar ele pode jogar até a bola 7 ou a bola 8 ele matando a bola 7 ou a bola 8 é 8 pontos pra ele só que na sequência ele tem que jogar na bola da vez que é a bola aes se você matar a bola a bola já não sai mais ela fica na caçada e assim por diante até ficar com a última bola que é a bola 8 a decisão A dona Juracy faz questão de acompanhar o marido nos jogos Hoje eu não tô jogando porque eu acho que não é em dupla ele sozinho mas o dia que for em dupla eu vou jogar com ele Vai dar aquela força pro maridão? Vou dar aquela força pro maridão só que eu não sei se ele vai me querer porque eu jogo menos que ele O importante é estar ali dando aquele apoio estando junto, né? Exatamente O importante é participar acompanhar sempre o marido e vir pro clube pra incentivar as mulheres também, né? Para o Cássio jogar é pura diversão O jogo tá bem difícil o adversário tá é difícil ele é bom, né? Também pra brincar vem aqui pra se divertir mas tá pegado O jogo exige estratégia e concentração se nunca obelhar não importa o que vale a diversão E aí, Leandro continua com a dúvida se é sinuca ou bilhar? Vivendo e aprendendo, né, Candinho? Porque assim eu comentava se for nos moldes como ele comentou eu só joguei bilhar porque acostumado a jogar ali são 15 bolas a divisão daquele jeito que ele falou e as sinucas são só 8 e eu normalmente jogava sempre 15 ali dupla normalmente então, vivendo e aprendendo entre o bilhar e sinuca também no esporte de emoção, Candinho E também tem uma outra dúvida que eu não quis levantar aqui antes da matéria algumas pessoas dizem Ah, Candinho, mas truco não é esporte é esporte mental É até o que eu coloquei, né? Esporte mental e agora a sinuca Acho que da mesma forma, né? Se tem competitividade se tem disputa é esporte pelo menos eu... E a sinuca tem até um pouquinho mais mobilidade ali, né? Os caras têm que rodar estudar ali Pra quem conhece o Baianinho de Mauá por exemplo sabe que ali joga, viu, Candinho? O Baianinho de Mauá que é viralizado no Brasil inteiro ali no bilhar e sinuca como queiram Baianinho de Mauá É o... Ele é o Pelé da sinuca É o Pelé da sinuca O Baianinho de Mauá É... Conheceram por acaso o Rui Chapéu? Não Mas o Baianinho de Mauá ele não explicava o que eu disse se você vê assim é o Rui Chapéu de hoje O Rui Chapéu já até faleceu, né? O Rui Chapéu era bom demais Cara, é um fenômeno, né? Bom, informações do Clube Homens do Trabalho semana que vem o Cabralzinho vai estar aqui hoje a gente tinha reunião no clube mas a gente traz sempre pra vocês o que melhor acontece lá quem quer ganhar vai ter muito brinde só eu, o Leandro vai sortear um só mas eu vou sortear cinco desses Aqui, ó, Candinho quem levar o kit churrasco hoje ainda vai levar pra casa um zaelinho e um panetone pra rechear o seu Natal além do kit churrasco que é super especial lá do supermercado, Vitor, né, Candinho? Também tem o kit semanal que a gente vai sortear do Super PG É só participar 999-62-1108 vou repetir bem devagar 999-62-1108 e também no Facebook você vai no Facebook marca mais uma pessoa compartilha a nossa live pra concorrer a todos esses brindes nós vamos sempre ao intervalo falando da Marmoraria San Miguel porque a Marmoraria San Miguel é primorosa naquilo que faz, viu, Leandro? É Você quer ter um espaço bacana na sua casa, na sua cozinha? Você vai mas antes Eu ia até falar Antes eu quero dizer que a gente já vai sortear o kit semanal mas eu quero dar um recadinho porque na saída do programa a gente vai ter as imagens da Marmoraria San Miguel mas eu quero já alertando a você que agora a gente vai fazer mostrar o VT do sorteio do kit semanal da entrega do kit semanal e depois da entrega do kit semanal eu quero que você preste muita atenção na mensagem da Marmoraria San Miguel Agora a gente vai até o Super PG Alô, Paulo, Alô, Edu toda a equipe do Super PG que sempre recebe bem a gente vamos conferir como foi a última entrega do kit semanal eu tava achando que eu ia esquecer, hein? Fala, galera estamos de novo aqui no Super PG o aliado da dona de casa na hora de economizar deu uma enroladinha na língua mas é pura emoção olha só cada vez melhor hoje tem a almôndega tem bicha milanesa tem a carinha de porco desossado estrogonofe, linguiçinha e a batata palha o ganhador de hoje não preciso nem dizer que é um baita operariano Wilson Luiz Padilha tudo bem, meu amigo? Tudo bem? oradora onde? lá da Nova Rússia sempre acompanha o esporte de emoção? sempre toda segunda-feira, né? e aí o que que tá achando do mercado do Super PG já conhecia aqui? é a primeira vez que eu estava aqui eu sempre passei aqui na frente, né? mas já conhecia gostou? é, bom, né? e a filhona ali, a Rebeca joga futebol chama ela aqui, Rebeca vem cá, Rebeca olha lá, a Rebeca tá aí e já joga futebol também a sua filha? é tá na escolinha do Peixoto lá, né? é, tá gostando de falar na escolinha lá? sim é quantos anos você tem? 10 10 anos a Rebeca é uma escolinha do Peixoto o papai é o Pelariano parabéns a você continue mandando mensagem pra participar e ganhar os prêmios sempre obrigado agradeço eu sou o Luiz Padilha a Rebeca, a filhinha dele hoje eu vou mostrar pra vocês ah, mas o Candinho mostra toda semana o balcão do Açúcar mas é que tá demais eu vou mostrar olha só a carne temperada a fraldinha temperada os recheados tem contra filé vamos ali pro carneirinho olha, tem carneiro tem pernil de carneiro tem a costela minga tem alcatra sem osso tem filé minhão sensacional você não pode deixar de vir conhecer se ainda não conhece viram só SuperPG ali na rotatória que era Campos em Varanas ao lado ali da nova e confortável loja do Grupo MM tem muita gente que manda mensagem no meu celular na hora do programa não adianta porque eu não posso atender o celular nem ver mensagem na hora do programa que eu estou ao vivo então recomendo que vocês que querem participar do sorteio mandem no 99962-1108 eu vou repetir pra você porque chega muita mensagem depois aqui então o telefone o número do celular pra vocês mandarem mensagem pra concorrer aos brindes é 99962-1108 agora a gente vai sair pro intervalo e falando daquilo que eu tinha adiantado pra vocês Marmoraria San Miguel alô Tiago o pai o pai da Laurinha e do Miguel se você a Marmoraria San Miguel faz de tudo pra deixar você satisfeito com o preço justo e bom a gente sai pro intervalo e volta já já falando de operário de campeonato amador tamara materiais de construção aqui você vai encontrar de tudo para sua obra ou reforma trabalhamos com várias marcas de portas e janelas pisos, porcelanados, armários além de tintas e ferramentas iluminação e materiais elétricos também com a da Mara Materiais de Construção 22 anos de bom atendimento entrega e rápida não pode parar da Mara Materiais de Construção com a Siqueiros 3883 no Jardim Ponta Grossense A Marmoraria San Miguel tornou-se referência em Ponta Grossa e região pelo bom atendimento oportunidade qualidade de seus serviços nossa equipe trabalha para sua satisfação pisos soleiras banheiras tampos para mesas pias escadas e muito mais orçamento sem compromisso torne sua casa ou ambiente de trabalho muito mais aconchegante Marmoraria San Miguel você merece a melhor fone quarenta e dois nove 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 sete três cinco três doze que tal realiz dar aqui eles sonho do seu carro do que do seu uso a chave é na MN Automóveis rua Marial esquina com a Francisco Otaviano dois mil cento e sessenta e nove WhatsApp quarenta e dois nove oito quarenta e seis sessenta e três vinte e um carro o bom bonito e barato é na MN Automóveis Amigos do Esporte Moção não ande mais à toa por aí precisou de peças para carros nacionais importados venha você também para o Barbosa Autopeças Barbosa Autopeças aqui você encontra uma linha completa uma equipe para atendê-lo diz que entrega trinta e vinte e sete trinta e dois nove nove Barbosa Autopeças Praça Getúlio Vargas dezesseis Nova Rússia Super PC o sempre é menor Super PC a variedade é maior Super PC faça as compras no meio Super PC de economismo e de vez Super PC dá pra encher o carrinho comprando de montão gastando sempre pouquinho Super PC aqui tem tudo de bom Super PC é o Super da promoção Super PC Olá meus amigos eu estou novamente aqui na Ponta Gás e a loja está ainda muito mais bonita e com uma enorme variedade de produtos não é isso Paulo? é isso mesmo Cândido fizemos uma testão completa de registros os tubos e conexões para gás mangueira malha de aço tubo de cobre tubo PEC e também tem uma variedade enorme de acessórios para eletrodomésticos copos para liquidificador jarras para acessórios para panela de pressão sacos para aspirador de pó hélice para ventilador e muito mais melhor preço e melhor atendimento é aqui na Ponta Gás só vindo aqui para comprovar a enorme variedade de produtos a Ponta Gás e Calça melhor preço e melhor atendimento é aqui na Ponta Gás Clube da Cor Tintas a líder de vendas de tintas automotivas de Ponta Grossa também tem uma loja completa com tintas para pintar a sua casa escritório ou empresa além de um verdadeiro shopping de estética automotiva para deixar seu carro brilhando venha conhecer uma de nossas unidades pelo Paraná em Ponta Grossa no bairro Nova Rússia em Castro na Vila Rio Branco em Guarapuava no Alto da 15 e em Curitiba a nossa mega loja no bairro Rebouças Clube da Cor Tintas Estamos de volta Helio Crepaldi da HRC nosso parceiro de quantos anos mais de 20 amizade muito mais que isso e a HRC deu um show na transmissão das lutas quero agradecer a Thelma o Hélio o Jefão o Fernando sábado a gente transmitiu 16 lutas lá em Castro e agora a gente me anda para uma parceria para tudo para a HRC fazer tudo aqui no Esporte de Moção 2024 com aquelas câmeras de alta definição 4K estou muito feliz obrigado pela força de sempre tua equipe realmente o Esporte de Moção é um casamento perfeito agradecer os profissionais que estiveram lá daqui a pouquinho eu vou falar da Michele que ontem fez o jogo com a gente lá em Palmeiras mas agora Leandro André você já está me cobrando aqui que tem mensagem chegando dá copia aí né Leandro é a galera está participando olá boa noite Candilha André a todos do Esporte de Moção são Gilmar Bida do Sabará gostaria de participar do sorteio quem também está com a gente é a Vau da Coronel Cláudio sempre ligada participando toda segunda-feira José Clério mãozinha também quem está aqui é o Bolacha da Palmeirinha Geraldo também conosco e a Munira lá da Vila Cipa mandando sua mensagem e concorrendo aos sorteios desta noite Candilha Leandro aqui comigo está o Márcio Matos lá do Parque dos Pinheiros bora assistir um programa de esportes da nossa cidade Candilha Leandrinho é o Formiga do Santa Paula quero participar do sorteio grande formiga esse jogava demais está louco joga ainda né só que agora corre menos boa noite amigos Candilha Leandro ótima segunda-feira para vocês para você também minha querida Sandra da Vila Margarida gosto muito boa noite aqui é Marielle da Coronel Cláudio gostaria de ir para o sorteio um abraço para vocês para você e para sua família também Marielle do Campo Belo a sala está com a gente boa noite Esporte Emoção Candilha Leandro parabéns pelo programa maravilhoso Eliane do Nossa Senhora das Graças agora é com você Leandro mata no peito e rola na gramada é comigo viu Candilha família da Alainhol e Gorshins Juvarana sempre na audiência um abraço para o Luiz Felipe ligado conosco Mauro Garcia também participando Cristiano Rosa lá do Quero Quero Valdinei Ferreira da Vila Santa Tereza e do Cristo Rei é o Caracará quem também está junto com a gente é o Luizão da Ronda toda segunda no Esporte Emoção Candilha olha o Zaelão gatão da Zaeli fazendo sucesso lá na Vila Real a Nath Lima eu quero eu preciso vocês tem que ser criativos mandem mensagens aqui no Face também boa noite Candilha Leandro aqui é o João Alcântara do Santa Mônica já estamos ligadinhos obrigado João sempre com a gente quem quer o kit churrasco também o Zaelão Fabrício de Vila Velha boa noite pessoal do Esporte Emoção Rosana Freitas do Campo tem mais gente participando viu Candilha quer ganhar o kit churrasco a Marenice lá do Vila Velha ligado conosco a Bianca também lá do Mariotilha participando Marilda do Caracará Vanderlea Barchak do Ouro Verde o pessoal lá do Jardim Progresso a Vals Sérgio Ana Clara também ligadinho Andressa Fátima Camargo também está com a gente aqui lá na Nova Rússia o Wilson Luiz Padilha que ganhou o kit semanal também na Nova Rússia o meu amigo Cláudio dos Velocímetros a Alana de Vila Oficinas Edna Silva da Vila Real boa noite Candilha Alexandre e você participando dos sorteios Valdemiro da Cruz do Jardim de Ana e a Círia e a Círia e Deise do Santa Clara Alô, alô galera que gosta do futebol amador gente nós fizemos uma transmissão espetacular queria primeiro de tudo agradecer a audiência de vocês a audiência muito forte ontem aqui no Esporte Emoção da transmissão do RM e T Máque grande equipe contra o Pinheirão outra grande equipe valendo pelas quartas de final né Leandro aí do Campeonato Amador foi um jogo de muita rivalidade mas foi um jogo de muita qualidade também num grande estádio que é o João Chedi Campo do Ipiranga que nós transmitimos ao vivo ontem com a com a Michele com o Maurício com o Gustavo com o Rafa Malis que enfim fizemos uma grande transmissão numa grande audiência alcançando milhares e milhares de pessoas para a nossa transmissão e a gente vai mostrar agora como é que foi um resumo de como foi o jogo entre RMTEC e MAC dos meus amigos Rogério e Vino e do Pinheirão do Adriano e de toda a torcida Trovão Azul vamos ver os melhores lances aqui no Esporte Emoção Futebol Amador Apoio Cultural Autoescola Tropical Realize o Sonho da CNH Panter Segue sua segurança é o nosso maior compromisso da colônia atacada e varejo em Palmeira Aldeme Autopeças Ponta Grossa e Paranaguá Mendes Hipólito Imóveis a número 1 em Palmeira Odonto Raz Odontologia ao nível do seu sorriso e Super PG o aliado da dona de casa na hora da economia Primeira falta do jogo está marcada e beneficia a equipe do RMTEC em cima do camisa 9 Pedro Lucas é isso Gustavo já batida a falta bola para dentro da área vai sair o goleirão Alex falhou gol do RMTEC de longe de longe de longe Lito botou por cobertura falhou incrivelmente o goleiro improvisado Alex foi encoberto e a bola foi para o fundo da rede como tem como tem torcido o trovão azul olha lá o Vini Maranhão colocou a bola na frente vai pintar o segundo Maranhão vai bater para o gol gol é bola da rede Maranhão na marca de 27 minutos e 30 ganhou apostou corrida com a zaga do Pielal o Vini tentou mas não conseguiu e Maranhão botou no fundo da rede RMTEC 2 Pinheirão zero Gustavo é outro lateral para o Pinheirão pressão total no final do primeiro tempo do Pinheirão e vem o trovão azul camisa 5 na bola volta com o Graxa vai fazer levantamento o Graxa botou na área Vini Cordeiro está lá olha o Vinícius girou trabalhou bem Vinícius não chegou ninguém para botar para o fundo da rede olha lá a bola batida para o gol defende o goleiro voltou para fora ganhainho guerreiro o time do Pinheirão vai a luta bola tocada para a Gile 3 na marcação ele conseguiu bater ali Cavalinho está na bola vai pintar no gol gol bola na rede bola na rede ele é matador ali Cavalinho depois da persistência no penal Gile o cabeça pensante ali Cavalinho o matador bota na rede exatamente aos 12 minutos 12 e 40 da Trovão Azul a torcida animada bola para ali Cavalinho dominou Itáligo dominou vem Inho vem Inho vem Inho gol bola lá rede Inho Inho empata empata o jogo camisa 29 explode a emoção a torcida Trovão Azul pega fogo o jogo jogadores do RMTEC reclamam da arbitragem Inho Inho botou na rede e ali o Vini não quis deixar por conta dele subiu para tirar a Cavalinho brigou pela aposta de bola ganhou olha o Pinheirão vai fazer vai fazer entrou na área foi para o chão vamos ver não foi nada ele perde a chance de fazer o gol futebol amador apoio cultural autoescola tropical realize o sonho da CNH Pantersegue sua segurança é o nosso maior compromisso da colônia atacada e varejo em Palmeira Aldeme Autopeças Ponta Grossa e Paranaguá Mendes Hipólito Imóveis a número 1 em Palmeira Odonto Raz Odontologia ao nível do seu sorriso e Super PG o aliado da dona de casa na hora da economia Bom deixa eu falar para vocês o seguinte vamos começar pela parte por um fator negativo depois a gente fala do jogo que foi bom mas eu tenho que ser muito honesto muito sincero muito transparente no que eu vou falar da arbitragem aqui o árbitro Joel Ferreira chegou atrasado o jogo começou meia hora atrasado essa foi a nota negativa ele alegou que na suma estava o estádio municipal enfim chegou mas apitou uma falha outra normal conduziu o jogo no fim teve uma confusão lá com alguns jogadores do RMTEC e depois confidenciaram para a gente que houve aquela troca de provocações eu não quero entrar nesse mérito porque eu não vi o atrasado meia hora e isso não pode acontecer então mas no âmbito geral da coisa apitando o jogo ele teve personalidade para segurar ali porque foi um jogo muito difícil teve algumas falhas evidentemente ninguém acerta tudo mas acredito que nos lances capitais foi bem o Joel e os auxiliares também não quero entrar nesse mérito da confusão da discussão que teve porque eu não presenciei então não posso dizer quem está certo quem está errado só estou apontando aqui que ele chegou atrasado colocou como justificativa Leandro que estava errado o endereço do estádio mas enfim rolou a bola o jogo vamos falar da parte positiva o jogo senhoras e senhores primeiro que jogar o João Chedi é um privilégio é um campo charmoso um estádio você jogou lá já treinou lá já jogou no Ipiranga Leandro você sabe disso que jogo fizeram RMTEC Mac e Pinharal Leandro muitas vezes do profissional você não vê um jogo da qualidade que foi aqui ligado pela enorme audiência da nossa transmissão ao vivo e que vai ser assim domingo que vem de novo lá no Pinharal o jogo eu queria destacar o Gile que é realmente um cara não sei qual a idade do Gile mas já deve ter passado dos 32 tem 3 não tanto hoje ele não é tão 28 vamos deixar independente da idade o que esse cara está jogando é algo fenomenal e aí ele encontra o Ari Cavalinho que estava no banco eu já cobrei isso do Adriano lá na transmissão como é que o Cavalinho começa o jogo no banco ele tem que privilegiar todos os jogadores e o Guinho que estava jogando no primeiro tempo é um jogador que há muito tempo serve o Pinharal é um cara que conhece o caminho do gol só que ontem não esteve tão bem e aí quando o Ari entrou ele e o Gile começaram a se acertar e colocaram o Pinharal de novo no jogo mas vamos falar do primeiro tempo do RMTEC que foi e aí Foi aquele primeiro tempo. Primeiro, um gol a 52 segundos do... Se não, o maior, mais uma vez do jogo, fez um gol, participou ativamente do segundo, ali em que ele faz o pivô. A equipe do RMTECMAC reclamou de uma possível mão ali na jogada, mas na imagem a gente não conseguiu ver. E aí vai com a arbitragem no que você falou, a tendência do segundo ser ainda maior. O Pinharal deve ter o goleiro na volta, provavelmente vai ter um goleiro. O RMTECMAC é um grande time, vem de uma boa primeira fase e esse jogo está totalmente aberto. Esse confronto totalmente aberto de dois bons times que farão aí uma semifinal. Quem for a semifinal como representante de Palmeiras vai ser muito bem representado a cidade de Palmeiras com essas duas equipes. Você colocou muito bem que o Pinharal deve ter um goleiro, né? Porque foi com o Alex improvisado e se não tinha um goleiro de ofício, do outro lado tinha o David. Muito bom goleiro. Meu Deus, o que é isso, cara? Então é isso que eu digo, daí você olha um Tinho. Esse Lito jogou muita bola, aí tinha o Robson. No time do RMTECMAC também é a mesma coisa, tem muita qualidade. Tem muita qualidade. O Pedro, o Pedro atacante, o Pedro Lucas é muito bom jogador. Pedro Lucas, Jean, John, é muita qualidade. E no banco tem um técnico que é simplesmente o Duio. Um dos caras que mais entende de futebol. Eu quero dizer mais uma coisa, se fosse o Duio técnico do Ipiranga no Campo Larguense, o Ipiranga não teria ficado no meio do caminho, com toda certeza, mas esse é um outro assunto. Agora, estamos falando de RMTEC e de Pinharal. Duas grandes equipes. Trovão Azul incendiou o jogo no segundo tempo, depois que fez o primeiro gol. Ari Cavalinha, você está vendo o gol terceiro, porque soube se defender, soube contra-atacar. Então, tudo que a gente falar desse jogo, o comentarista das nossas transmissões, o Rafael Malice, que já disse ontem, tudo que a gente falar tem que ser positivo, tanto de um lado quanto do outro, aquilo que você disse. Está aberta a vaga. O segundo jogo vai ser a tarde, domingo, lá no Pinharal, com a transmissão ao vivo de novo. A gente vai transmitir ao vivo de novo. E é um jogo que está aberto, é um grande clássico. A gente vai falar de outros resultados, mas esse eu posso falar porque eu estive lá acompanhando. Que jogo, Leandro, que jogo. Choveu, outra coisa que a gente tem que elogiar, a drenagem do João Chedi. Você colocou muito bem, Cândido. Eu acho que ganhou muito esse jogo de ida ter sido ali no João Chedi. O estádio do Ipiranga é muito bem conservado, um gramado bom. São duas equipes de qualidade técnica boa. Então, foi importante isso também. E acho que, assim, o Campeonato Amador de Ponta Grossa vai chegando à sua reta final. Sabemos que vai ter agora o jogo da volta das quartas de final no próximo domingo. E a semifinalização e a decisão fica para 2024. Mas esse próximo final de semana vai ser importantíssimo para a gente conhecer aí os quatro semifinalistas. E só jogo bom representando tanto Ponta Grossa, Castro, Imbituva, muito bem. Os times de Palmeira só têm ganhado o nosso campeonato, Cândido. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os outros resultados aí na tela. Mas, então, parabéns, Duio. Parabéns, Adriana. Torcida Truvão Azul, cara. Debaixo de chuva lá, um cenário de muitos guarda-chuvas. Muita festa, fumaça azul. Do outro lado, a torcida do RMTEC, tudo tranquilo. Jogo jogado, parabéns às duas equipes. Está aberto, está aberta a decisão. Vamos ver. Por outro lado, a gente teve outras equipes ganhando muito bem. Mas só que agora a gente quer mostrar um gol para vocês também do Campeonato Amador. Que é o gol do Levi. Gol do União PG. Acho que o Alexandre tem aí. Ele mandou para a gente. Eu gosto quando as pessoas mandam os gols, as imagens para a gente, assim. Filmam lá com o celular. Está aí, ó. Gol do Levi. Ele vai bater, o goleiro vai dar rebote e ele mesmo vai fazer. Ele é do União PG, o Levi, né? Isso, gol do União PG. Estava chovendo, hein? Muita chuva, né? Contra quem que foi esse jogo? Contra o América, né? O Matheus até pegou o pênalti, mas aí no rebote ele acabou fazendo o gol. Acabou fazendo ali o gol do empate do União PG. Jogo empatado. Resultado bom para o União PG, hein? É, resultado bom. Acho que é assim, Candinho. A gente até vai falar sobre os resultados. Ficou tudo em aberto em três semifinais. Acho que em três quartas e finais, perdão. Uma delas já está decidida pelo que foi o jogo dele, Candinho. Vamos aproveitar então para ver os demais resultados. Teve resultado de goleiro. O Pacheco ontem estava com a corda toda, o time do CAF, hein? Venceu de oito a um, se eu não estou enganado. Vamos colocar na tela para vocês os resultados da rodada de ontem. O Sexapo jogando em Castro no estádio Luno Nunes acabou perdendo para o Ebenezer por 4 a 2. Aí o Ebenezer mostra a sua força, né? Mostra a força, né? O Ebenezer, a gente indo jogo a jogo, o Ebenezer vencendo fora de casa. Um time que está invicto ainda no campeonato. Não é fácil jogar lá contra o Sexapo. O Sexapo, inclusive, com reforços aí nessa segunda fase, venceu a equipe do Ebenezer 4 a 2, vitória do Ebenezer, bem a equipe de Ponta Grossa. Empate entre RM, Tecmac e Pinheiral em 2 a 2, o jogo que nós mostramos aqui. União PG 2 e América 2. E aí o Meninos da Vila acabou perdendo para o CAF em Bituba por 8 a 1. Jogo aí que o CAF conseguiu fazer valer a sua campanha também, Candinho. Quero discutir um pouquinho mais com você sobre esses resultados. 2 a 2 entre América e União PG. Não é que me cause estranheza, não, porque o União PG tem uma garotada boa de bola lá. Mas acho que o América sentiu esse resultado. Acho que é sim, Candinho. O jogo de ida e um ponto que dava para ver ali, a chuva acaba mudando um pouco o estilo do jogo. O América é um time técnico, um time que gosta da bola no chão. Com a chuva acaba complicando um pouquinho. E eu já esperava muita dificuldade contra o União PG. É um time que se reforçou nessa temporada. Tem lá uma piazada. Conheço lá o Maicão, o Lucas Penteado, o Murilo. Jogadores ali do União PG que tem qualidade. E que com certeza, a gente fala, o Matamata acaba diminuindo, encurta a diferença das equipes. Então o União PG fez um bom jogo, empate, perdão. E agora o jogo de volta no América. Então está tudo aberto como eu coloquei. RMTEC e Pinheiral, disputa em aberto. América e União PG, está em aberto. Acho que até Ebenezer e Sexapo está em aberto. O Ebenezer tem uma vantagem boa, que a gente tem que ser sincero. Mas são duas grandes equipes. Único jogo aí, o Cafimbituba acabou fazendo um placar muito elástico e deve só concretizar no jogo da volta contra o Meninos da Vila, que é estreante do campeonato. Tem que parabenizar já a campanha do Meninos da Vila, que apesar de ter levado essa goleada nas quartas de final, conseguiu no seu primeiro ano já chegar ao mata-mato do Campeonato Amador. Que não é fácil. E enfrentou uma grande equipe, a equipe do Pacheco, que está muito bem lá o Cafimbituba. Hoje é dia de dar boas-vindas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui os VTs, inclusive da SW Solar, também dos Antunes Compensados, da minha amiga Ivone. Daqui a pouquinho eu vou falar disso, porque agora nós vamos lá para o supermercado Vitor. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver como é que foi a última entrega do Kit Churrasco do Vitor. Acompanhe na tela. Pessoal, eu normalmente fico muito feliz quando estou aqui no Vitor para fazer a entrega do Kit Churrasco, que é maravilhoso e todos querem ganhar. E hoje é ainda mais especial o dia, porque é aniversário da ganhadora. A Justiça Lili Chesky, que mora em oficina, está aqui e ela vai confirmar. Hoje é seu aniversário mesmo? Sim, hoje é meu aniversário. Pensa, estou mega feliz de receber esse presente. Porque, primeiro, assistimos o teu programa em família. Obrigado. E o meu marido é fanático por futebol, por esporte, então eu acompanho ele. E o Vitor, que é a minha casa, né? O Vitor é a minha... o meu prazer é estar nesse supermercado. Você tem uma história aqui com o Vitor, né? Eu tenho, eu tenho uma história, sim. Eu morava aqui na Santa Paula, já frequentava aqui há muitos anos. E hoje moro em oficinas, mas não abandono o Vitor. Eu trabalho aqui pertinho, né? Então, seguido, estou aqui. O Vitor é do meu coração. Olha, gente, que dia maravilhoso. A Ana está ali feliz também, porque é um depoimento verdadeiro de alguém que sempre foi cliente e é cliente do Mercado Vitor, pela qualidade, pelo preço justo, pelo atendimento e porque hoje é aniversário dela. Então, em nome do supermercado Vitor, da Ana... Mostra a Ana ali, Alexandre. Olha a Aninha ali. Dá um tchauzinho, Ana. Ana, vem cá dar um feliz aniversário para a nossa... Conseguir. Só assim para conseguir a Ana fazer a Ana falar. Obrigada. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, e você? Olha que legal. Hoje é aniversário da nossa contemplada. E a mulherada está... Todo o vapor do programa. Estou gostando de ver. Muito obrigado por tudo, viu, Ana? Sim. Obrigada a vocês. A Ana que proporciona, junto com a equipe do Vitor, a entrega do kit de churrasco. Olha, muito feliz. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. E obrigada ao supermercado. Obrigada a você. Obrigada a todos. Uma última pergunta. Churrasco em família? Em família, para comemorar o aniversário. É isso. Que Deus abençoe muito a Juscelia Bicheschi, que ela e a família comemore muito bem. E vai levar para casa esse super kit aqui do Vitor. Já, já eu continuo no Vitor, mas agora eu quero mandar um abraço para a Ipiranga, para o meu amigo Márcio Luiz, do Ipiranga News, que está acompanhando a gente. O Cafu, Cabeça, sábado estaremos lá com a nossa equipe, transmitindo ao vivo a decisão do Campeonato da Prata de Futsal Municipal de Ipiranga. Valeu, Márcio. Tamo junto. Meu irmão, eu nunca esperei, depois de velho, agora abraçar um gato. Encontrei um gato lá no supermercado Vitor e abracei o gato. Veja aí como é que foi o meu encontro com o gato. Veja aí. Meus amigos que acompanham o Esporte de Emoção Natal, está aí, chegando, batendo as portas. Vitor Supermercado e as aéreas, indústrias de alimentos, a maior do Brasil, querem presentear você. Agora dá uma olhadinha, Denilson está ali segurando junto com o cara. Olha só, ele voltou. O gatinho da Azaele. O desejo de consumo de todo mundo. Agora aqui no Vitor você vai ter o seu gatão, não é o gatinho. Olha só, Denilson está segurando ali o que vai ser sorteado para você. Vocês serão 14 gatinhos. E a Ana está mostrando o gatinho da Azaele com o panetone que será um presente junto com o kit churrasco. Serão dois kits churrasco juntamente com dois kits da Azaele. Ao todo, são 14 gatinhos da Azaele. A Azaele que se preocupa com você. Basta você responder. Qual o supermercado de Ponta Grossa que é a casa da Azaele, do gatinho da Azaele? Respondeu o Vitor, está concorrendo. 14 gatinhos. Vamos mostrar mais uma vez. O gatão, ali com a Denilson e com a Ana. Um panetone junto com o gatinho que vai ser sorteado junto com os kits churrasco daqui do Vitor. Serão dois kits churrasco e dois kits da Azaele. Ao total, 14 gatinhos. Está bom ou não? Viram? Vocês ficaram pensando em outra coisa, né? Bom, um abraço para o Azaele e o Nilson. Um abraço para esse grande parceiro, representante da Azaele e Ponta Grossa. Então, vão participando. Mensagens 99962-1108. E no Face também. Vão acelerar no Face que também vai por lá. A gente vai sair para o intervalo mandando um grande abraço ao Paulo da Ponta Grossa. Porque a Ponta Grossa tem tudo o que você, dona de casa, procura. Desde aquele botãozinho do fogão, copo para o liquidificador, jarra para a cafeteira, saco para lixo do aspirador, válvulas, mangueiras para gás. Tudo isso na Ponta Grossa da General Carneiro 662, pertinho do Lojão do Queima. Com a Ponta Grossa, a gente sai para o intervalo e volta já já. A Panterseg chegou para fazer a diferença no segmento segurança. Monitoramento 24 horas, assistência e venda de câmeras. Não abra a mão da sua tranquilidade e segurança do seu patrimônio. Tenha tudo na palma da sua mão, acompanhando tudo através do seu celular. Sua segurança é o nosso maior compromisso. Panterseg, Avenida Souza Naves 3941, no Chapada. Telefone 429-9817-8269. O bom motorista conhece os melhores caminhos, mas também sabe que peças de qualidade são fundamentais para garantir a segurança, o melhor rendimento, a economia e a tranquilidade nas ruas e estradas. O bom motorista sabe que pode contar com a Aldeme, que oferece a maior variedade e tradição de qualidade em peças para caminhões e automóveis. Aldeme, em três endereços em Ponta Grossa. Que tal realizar aquele sonho do seu carro? Na MN Automóveis você encontra toda a ajuda que precisa para tornar seu sonho realidade. Seminovos com garantia e procedência e as melhores condições que você irá encontrar. Temos o carro que você procura, com o orçamento que cabe no seu bolso. A chave para um bom negócio é na MN Automóveis. Rua Marial, esquina com a Francisco Otaviano, 2169. WhatsApp, 42-9846-6321. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Carro bom, bonito e barato é na MN Automóveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A variedade enorme de acessórios para eletrodomésticos, copos para liquidificador, jarras para cafeteira, peças para fogão, peças para forno elétrico e micro-ondas, acessórios para panela de pressão, sacos para aspirador de pó, hélice para ventilador e muito mais. Melhor preço e melhor atendimento é aqui na Ponta Gás. Só vindo aqui para comprovar a enorme variedade de produtos. A Ponta Gás fica bem no centro da cidade, na General Carneiro 662, ao lado do calçadão. Melhor preço e melhor atendimento é aqui na Ponta Gás. A Academia do Boleiro oferece o que há de melhor em condicionamento físico e técnico para homens, mulheres e crianças com fundamentos do futebol. Aqui você vai trabalhar velocidade, agilidade, força e cardio. Venha conhecer a primeira Academia do Boleiro do mundo. Agende sua aula experimental gratuita no 429-8872-4664, rua Bittencourt-Sampaio 51, paralelo à rua Londrina, em Nova Rússia. A Academia do Boleiro. A cada treino, um objetivo alcançado. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ivone, sou proprietária da empresa Irimeu Compensados. Acredito que muitos tenham já ouvido falar no Irimeu. Ele foi o fundador da empresa, essa empresa está ativa desde o ano 2000. Ele deu início, né, o fundador da empresa. Infelizmente ele se foi, mas estamos aqui em família, continuando, né. Hoje trabalha eu, meu filho de minha neta. Estamos com a mesma qualidade de material, né, trabalhando somente com material de primeira linha. Nosso alho de capa copaíbra e para os laterais também. Convido a todos que passem aqui, tomarem um cafezinho com a gente, conhecer a nossa empresa, nossos produtos e fazer seu orçamento, sem compromisso algum. Além da madeira da qualidade, no seu assoalho e nas suas grades, também tem no preços para reforma. Todas as peças que vai nas grades, na sua carroceria para reformar, o senhor vai encontrar aqui. Estamos localizados na Souza Naves, em frente ao posto Contorno 5, saída para Garapuava, faz o retorno na Marginal, vai dar bem aqui na empresa. Estamos lhe aguardando para um café e um orçamento. Amigos do Esporte Moção, não ande mais à toa por aí. Precisou de peças para carros nacionais importados? Venha você também para o Barbosa Autopeças. Barbosa Autopeças. Aqui você encontra uma linha completa de peças para seu veículo, com garantia e procedência. Temos uma equipe preparada para melhor atendê-lo. Disque entrega 3027-3299 Barbosa Autopeças. Praça Getúlio Vargas, 16, Nova Rússia. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui nos preços mais altos daqui de Ponta Grossa. E, ó, para vocês verem, a gente tem aqui um para-raio estilo Franklin. E a Castilho Para-Raios oferece para vocês manutenção e instalação completa, gente. Esses cabos aqui em volta, aqui, ó, que vocês podem dar uma olhada aqui. O nome disso é Gaiola de Faraday. E ele está conectado ao modelo, como a Dani falou, tipo Franklin. Esse é um dos prédios mais altos da cidade. Pessoal, você que quiser manutenção, instalação, a gente trabalha também com proteção contra incêndios, redes de hidrantes, né? Fala conosco. Solicite o terceiro orçamento. Castilho Para-Raios e Rede de Hidrantes. O que vocês podem dar uma olhada aqui? Jota com o Esporte Emoção. Dar um grande abraço aos parceiros novos do programa. Meu amigo Adilson, da Ração Esperte. Rodou aí no intervalinho aí da Ração Esperte, nos melhores supermercados, para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Dá boas-vidas também ao professor Castilho, da Jota Castilho Para-Raios, que vocês viram também no intervalo. E a S.W. Solar, que eu vou falar daqui um pouquinho. Professor Castilho, obrigado pela força, vai estar sempre com a gente aí nas transmissões do Amador também. Chegou mais mensagem por aqui no 99962-1108. A Claudineia, do Santa Mônica. O Luiz Carlos do Tarabá. Boa noite, Cândido. Pessoal do Esporte Emoção, tudo tranquilo? Sem futebol? Quais as novidades do operário? Nós já vamos trazer para você, Newton José, do Santa Paula. Boa noite, craques. Obrigado. Olha quem está chamando a gente, o Sérginho do Contorno, chamando a gente de craque. O Sérgio Rochinski, de oficinas, e Aline, do Santa Maria, Leandro. A galera está participando junto conosco. O Gilzinho quer ganhar o kit churrasco, viu? Ligado aqui no Esporte Emoção. Ana Lúcia Feltz, lá da Vila Estrela, também participando. Natan Gabriel, direto do Varanas. O Carlão, lá do Campo Belo, junto com a gente. Cascavel, um abraço para o Cascavel. Quem sabe, na semana do meu aniversário, eu possa ser contemplado no sorteio. Um abraço para o Cascavel, participando e concorrendo junto com a gente. Cândido, lá na Ronda, quem está assistindo a gente, é a Rosana. Obrigado, Rosana. Parabéns pelo programa, Luiz Carlos Valentim, do Verona. Obrigado, Luiz. Cândido Leandro, manda abraço para o time Guerreiros da Bola, que vai enfrentar a forte equipe da TVE no campeonato da Associação Municipal, o time do nosso amigo Alexandre. Lembrando que vamos em busca do Tetra. E domingos vamos reverter o placar contra o bom time do Ebenezer pelo Amador. Grande abraço, Wesley, do Sexapo. Ô, Alexandre, você ouviu ele? Alexandre. Já se preparem que vocês vão tomar um vareio de bola do Guerreiros da Bola, hein? Lá na Associação. Eu vou torcer para o Guerreiros, só para contrariar o Alexandre. Ó, eles são tetra. Eles são tetra? Não, ele não está dizendo. Eu que estou dizendo que vocês vão tomar um passeio. Vou ler de novo. Eles já são tetra, mas ele está dizendo que a Educativa vai buscar o Exa. Eu vou torcer contra a casa. Eu vou torcer para vocês, Guerreiros da Bola. Só para ver a cara do Alexandre na segunda-feira. Bom, acho até que eu vou estar lá. Mas quando você joga o sábado? Sábado pela manhã. Ah, não perco. Não, não, só ano que vem. Só ano que vem, então, diz o Alexandre. Já me livrei de levantar cedo. E é o Wesley que joga no Sexapos, que vai reverter contra a Benesse. E eu vou marcar ele. E o Alexandre vai marcar você, Wesley. Então o Wesley vai fazer uns três gols para o Alexandre. O Anselmo Yurk também está ligado no Esporte de Moção, Leandro. Aqui, Candinha, a galera participando. O Juarez Leffler, lá do Bairro Neves, mandando sua mensagem. O Matheus também com a gente. Boa noite, craques da Comunicação Esportiva do IPG. Manda um abraço para o time dos Lima Vila Real e para o time do Iniciantes FC, terceiro lugar lá no Ouro do América. O Leandro Lima participando lá da Vila Real, sempre junto com a gente também. Um abraço para todo o pessoal que joga lá também. Boa noite, amigos do Esporte de Moção. Estou ligado no programa Mirella, lá da Vila Sipa. E também a Érica Zubeck, do Santa Paula. Candinha. Michele, eu quero ver se você me autoriza a antecipar aqui. Eu vou falar do operário daqui a pouquinho. Mas eu quero dar boas-vindas aí para o pessoal da SW Solar. Vou pedir para a Michele posicionar lá o JVT. Porque assim, você acha que é possível você economizar 95% da sua conta de luz? Acredita? Não é mágica e não é milagre. É como, né? A SW Solar, do meu amigo Binho, com a atriz em Palmeira, agora Ponta Grossa, Guarapuava, tem feito um trabalho, principalmente na área rural, de tirar o chapéu. Preste atenção no recado do nosso parceiro aqui do Esporte de Moção, da SW Energia Solar. Veja aí. Viu o que já era uma realidade em Palmeira, em Guarapuava? Estava agora em Ponta Grossa, numa sede belíssima ali na Hermelino de Leão. Vai lá tomar um cafezinho com o Binho, com a Carol, com a equipe e faça uma economia que pode chegar até 95% da sua conta de luz. É mole o que é mais. Trabalhar com a SW Energia Solar é mais fácil do que empurrar bêbado na descida. É molinho, molinho. Abraço, Binho, Carol, toda a equipe. Pessoal, gente boa, viu, Leandro? É isso, Candi. Um abraço para toda a equipe da SW Solar. É hora da gente falar do Fantasma, né, Candi? Vamos começar falando pela base, Sub-20? Vamos falar então. Vamos falar do Operário Ferroviário que está disputando a BG Cup Sub-20, Copa de Categoria de Bases. Primeira edição e o Operário já foi convidado e está fazendo muito bonito, né? O início animador na Copa BG Cup Sub-20, que é a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Operário em três jogos está invicto, tá? São duas vitórias e um empate. Estreou no sábado diante do Internacional, empate em um a um. Saiu na frente, depois acabou sofrendo um empate. E no jogo de ontem contra o Coritiba, três a dois. Vitória do Operário Ferroviário, inclusive com um golaço de falta do Dudu Moscone. Garoto aí que é a principal joia das categorias de base do Operário Ferroviário. Um dos poucos pontagrossenses que estão aí nesse elenco das categorias de base. Acho que é legal a gente reforçar também que é importante ter garotos aqui da nossa cidade. O Dudu é um deles. Sei também que tem o Gustavo, um garoto lá que surgiu no 17, um lateral esquerdo, que merece também as oportunidades nas categorias de base. A gente está de olho também nesse quesito. Com um gol do Dudu ontem, um dos gols foi do Dudu, um do Felipe Claudino e outro também do Breno. O Operário venceu por 3 a 2 no Coritiba. E hoje, agora há pouco, foi encerrado lá no CT do Caju, mais uma vitória, vitória importante. 4 a 1 do Operário para cima do Brusque. São duas vitórias e um empate. O Operário precisa aí de pelo menos mais um pontinho para já se classificar. Ainda vai enfrentar o Figueirense e o Serro Portenho do Paraguai nessa competição. Um início muito bom e que dá uma esperança, uma expectativa muito grande para a Copa São Paulo. Que inclusive foi divulgada há pouco, viu Candinho? A tabela e já já vou trazer os horários e os adversários do Operário, Candinho. Antes que você divulgue a tabela em primeiríssima mão, é bom a gente destacar que essa belíssima campanha do Operário da BG Cup, que tem Internacional, tem Curitiba, tem Atlético, tem Brusque. Serro Portenho, Paraguai. Serro Portenho, Paraguai. O Operário está invicto. São três grandes resultados. Um empate com o Inter, uma vitória diante do Curitiba por 3 a 2 e agora há pouco venceu o Brusque. De quanto, né? 4 a 1. 4 a 1. Então, o trabalho do Sandro Forner e do Peixoto e de toda a comissão é que a gente fala o nome dos que estão na cabeça, né? Sim, dos que estão à frente. Estão à frente ali. Mas é um trabalho muito bem feito e aquilo que eu volto a dizer que já disse semanas atrás aqui, o staff, a condição que o grupo gestor dá para que tenhamos um bom trabalho de base está repercutindo aí, está sendo mostrado através desses resultados. E o que eu penso disso? Serve muito como preparativo forte, porque nas temporadas passadas da Copinha, o Operário não teve sparrings desse nível com o Inter, Curitiba, enfim. E agora está jogando com essas equipes que também vão para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O que mostra, o que nos dá uma perspectiva de uma boa participação na Copinha, né, Leandro? A gente quer que avance mais fases. Sem dúvida, né? E você tocou num ponto muito importante, que é o calendário nas categorias de base. O Operário cada vez mais se estruturando nesse quesito, vai tendo também mais jogos. Hoje tem um novo coordenador, o Gustavo chegou ali vindo da capital com experiência de trabalho em Curitiba, no Atlético Paranaense, e o Operário Ferroviário cada vez mais se incluindo também nas categorias de base. Por quê? A Copa São Paulo, ela é a principal competição? Sim, mas existe a Copa BH, existe a Copa RS, entre outros campeonatos, como agora também a BG Cup, que faz com que o Operário esteja em atividade e com isso chegue melhor. Candinho, eu vou trazer então para quem está acompanhando a gente, o cronograma, já que foi há pouquinho, cerca aí de 20 minutos, foi colocado os horários e os dias dos jogos do Operário na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fantasma estreia no dia 3 de janeiro, no dia 3 de janeiro contra o Atlético Goianiense, adversário difícil, time de Série A, mas assim como o Cândido falou, Internacional, Coritiba, Atlético, que estão jogando a BG Cup, o Operário tem todas as condições. Estreia então no dia 3 de janeiro, às 3h15 da tarde, 3h15 da tarde do dia 3 de janeiro, o Operário estreia e estava até pegando aqui para passar para o torcedor, o dia 3 é numa quarta-feira, tá? Então quarta-feira, 3 de janeiro, 3h15, joga contra o Atlético Goianiense. Depois, no dia 6 de janeiro, sábado, bom dia, sábado, uma hora da tarde, o Operário joga contra os anfitriões, os donos da casa, o Tupã. Então o Operário joga primeiro contra o Atlético Goianiense e depois enfrenta o Tupã num sábado, uma hora da tarde. E fecha aí a sua primeira fase contra o Guarani, joga contra o Guarani, uma hora da tarde do dia 9 de janeiro, uma terça-feira. Esses serão os dias e os horários dos jogos do Operário na Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeiro Atlético Goianiense, depois Tupã, que são os donos da casa, a sede onde o Operário vai jogar, e encerra contra o Guarani, equipe paulista. Candinho? Eu acho que 2024 já vai começar de uma forma muito positiva para o Operário de Futebol Viário, né? Eu acho que 2024 tem tudo para começar já com a base de uma forma muito positiva. Não estou aqui dizendo, nem subestimando, Atlético Goianiense, Guarani, nem Tupã, Tupã, um mandante, inclusive, é um anfitrião. Mas existe a possibilidade, pelo que a gente está vendo em termos de preparação, de estrutura no Sub-20, pelo elenco que o Operário tem aí, dá para encarar, sim, e dá para avançar um pouquinho mais além daquilo que a gente já foi até hoje. Eu vou mais longe, eu vou cravar aqui que pelo menos a primeira fase o Operário passa, e vou colocar aqui até os dois. E o pessoal pode cobrar, a gente vai estar no ar depois, lá em 2024. Guarani e Operário? Operário e Guarani, eu acho que nessa ordem até. Tem muito respeito pelo Guarani, que fez uma grande campanha no Campeonato Paulista Sub-20. Para mim, o Guarani vai ser ali o divisor de águas nessa competição, mas tem um ponto. Se o Operário conseguir, por que não, vencer na estreia o Atlético Goianiense, vai mais confiante, com uma expectativa até maior contra o Tupã, que com todo o respeito, apesar de ser o dono da sede, o dono da casa, o Operário tem que vencer o Tupã se quer se classificar. E acho que assim, pode ser uma campanha histórica no Sub-20, porque essa garotada que está jogando a Beijão Camp, está fazendo bonito e está gerando uma expectativa muito grande, Candido. A gente vai falar mais do Operário no próximo bloco, eu quero dizer para vocês que continuem participando no Facebook, se vocês não participarem lá, lá também. Tem muitos brindes, tem muitos prêmios hoje no Facebook e no 99962-1108, tem mais do Operário depois do intervalo, a gente sai para essa pausa em nome do Lojão do Queima, que é onde tem a moda que todo mundo veste. A gente está mostrando essas imagens porque uma hora está frio, outra hora está calor. E lá no Lojão do Queima tem moda para inverno, outono, primavera, verão. Então, tudo você vai encontrar no Lojão do Queima, a moda que todo mundo veste. A Marmoraria San Miguel tornou-se referência em Ponta Grossa e região, pelo bom atendimento, pontualidade e qualidade de seus serviços. A Marmoraria San Miguel está presente em todos os momentos da sua vida. Estamos em todo o Brasil, em mais de 80 lojas físicas, além do e-commerce, oferecendo o que há de melhor em produtos e equipamentos para móveis, painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários e decorações. Para os apaixonados por marcenaria, as melhores marcas e a maior variedade. Conheça mais em gemad.com.br Falar para você que está precisando trocar os pedidos do seu carro, fazer aquela revisão, não perca tempo, venha para o maior centro automotivo do Brasil. Fazemos todo tipo de serviço para o seu carro. Amortecedor, freio, suspensão, troca de óleo, um leque de serviços. Então não perca tempo, venha para a Avenida Monteiro Lobato 1300 ou ligue no 0800-107-575. Porque pensou pneus, pensou Impacto Prime? Venha! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ivone, sou proprietária da empresa Irineu Compensados. Acredito que muitos tenham já ouvido o que falar no Irineu. Ele foi o fundador da empresa, essa empresa está ativa desde o ano 2000. Ele deu início, o fundador da empresa. Infelizmente ele se foi, mas estamos aqui em família. Continuando, hoje trabalha eu, meus filhos e minha neta. Estamos com a mesma qualidade de material, né? Trabalhando somente com material de primeira linha, nossos assoalhos de capa copa híbrida e para as laterais também. Convido a todos que passem aqui, tomar um cafezinho com a gente, conhecer a nossa empresa, nossos produtos e fazer seu lançamento, sem compromisso algum. Além da madeira da qualidade, no seu assoalho e nas suas grades, também tendo preços para reforma. Todas as peças que vai nas grades, na sua carroceria para reformar, o senhor vai encontrar aqui. Estamos localizados na Sousa Naves, em frente ao posto Contorno 5, saída para Garapuava, faz o retorno na marginal. Pode dar bem aqui na empresa. Estamos lhe aguardando para um café e um orçamento. Para você que quer andar na moda nesse verão, eu estou aqui no Lojão do Queima para te mostrar uma enorme variedade de produtos e cores. E olha, sem pagar a mais por isso. Vamos conferir. A moda feminina ganha destaque aqui no Lojão do Queima, com estampas e cores para você. E se tem moda feminina, tem também o setor com a moda masculina, com uma enorme variedade de camisetas descoladas para você. E quando o assunto é jeans, o Lojão do Queima tira de letras. São muitas opções. E para a criançada, mamãe e papai ter uma sessão infantil completa. Quer economizar? Venha para o Lojão do Queima, a moda que todo mundo veste. Crediário próprio para melhor atender você. No centro, no Calçadão, em Nova Rússia. No centro, 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 no centro E aí Estamos de volta com o Esporte Emoção Daqui a pouquinho o sorteio dos brindes Lá no Jardim Quero Quero A Pamela, o Harley e o Filiposki do Catarina Miró Boa noite pessoal do Esporte Emoção Ligadinho, eu e minha família A Cláudia Vieira da Vila Liane Aqui o Leandro, lá de oficinas Também assistindo a gente, o Marcos Antônio Na Vila Liane, Leandro Eu era participando aqui, a Jaqueline também junto conosco O Jaime lá do Santa Tereza também participando O Alexandre Ribeiro O Bilinho, o Emerson Castro lá do Tarobá também E o Magali Carneiro Machado Lá do Jardim Brasília Em Carambeir, viu Candinho? Vanderlei do Ponta Grossense Só pra arrematar aqui, Sofia Borkovski Também, José Barchak O Pedro lá da Vila Princesa Zé Boni do Jardim Maracanã e o Mário do Jardim Esperança Todos ligados no Esporte Emoção e concorrendo, viu Candinho? É isso aí, daqui a pouquinho Vamos falar um pouco do Operário Ferroviário O time profissional principal Que continua na pré-temporada e continua chegando gente, Leandro? É, o Operário anunciou aí na última sexta-feira A contratação do goleiro Gabriel Mesquita Nós trouxemos aqui há um tempo já Essa contratação agora oficializada pelo clube Ele chega pra disputar posição com Tales e Rafael Santos E a informação que a gente tem É que o Gabriel é um bom goleiro Mas que não vinha jogando tanto no Cruzeiro Na realidade não chegou a atuar nessa temporada no Cruzeiro Jogou no Água Santa E um ponto que conta muito pro Rafael Santos É que ele é capitão da equipe Homem de confiança do Rafael Guanais Então acredito que assim, o Mesquita vai chegar Vai brigar por posição, mas vai ser mantido O Rafael Santos como goleiro Torcer pra que vá bem Que faça uma boa temporada de 2024 Porque a posição da camisa 1 é muito importante O goleiro é predominante num bom time de futebol Falando sobre movimentações O Operário fez a primeira delas contra o Galo Maringá Há duas semanas, vitória por 3x1 E agora se prepara pra novos amistosos A tendência é que o Operário faça mais amistosos Só em 2024 Vai ter um jogo aí que vai servir como apresentação de elenco Onde todos os atletas vão estar Como o Gabriel Mesquita, o Pacheco, o Jaci Que já chegou também O Ronaldo, centroavante contratado do Novo Horizontino E um ponto importante Vem crescendo o número de sócios torcedores, Candinho O número vem aumentando, gradativo E vem aí uma Série B muito legal Um ano de 2024 muito importante na vida do Operário, Candinho A gente vai tratar muito desse assunto Só as torcedoras, acompanhar a evolução do número de sócios torcedores Semana que vem a gente vai trazer mais informações do Operário Agora vamos mudar de assunto E vamos falar do Castro Fight Night Que foi a segunda edição que a nossa equipe acompanhou Transmitiu ao vivo com a cobertura da equipe da HRC Esporte de Moção, HRC Vídeo, do Hélio A gente vai botar imagens pra vocês aí Desse evento, a entrada da luta principal aí, ó Do nosso amigo Rodrigo Passos, o índio Que dessa vez não obteve êxito Acabou enfrentando o lutador Barros, lá de Guarapuá Eduardo Borba Borba, da Borba Fight Da Borba Top Fight, né? Isso Leonardo? Eduardo Borba Eduardo, Eduardo E acabou perdendo a luta Mas foi um lutaço, né? Ah, foi um grande evento, né? Primeiro de tudo, né, Candinho? O Castro Fight Night, mais uma vez Muito bem organizado A gente tá vendo aí as imagens da luta principal Entre o índio e o Eduardo Borba Dois bons lutadores O índio até Achei que o índio levou a melhor no primeiro round Mas no segundo e no terceiro Melhor Para o Eduardo Borba Que soube apanhar, digamos assim No primeiro, no segundo, no terceiro Fazer uma virada da luta Mas foi um grande evento Parabenizando a todo mundo Que esteve presente Os lutadores A organização E a cidade de Castro Mais uma vez Por receber um evento desse porto, Candinho Muito bem Daqui a pouquinho o sorteio Ainda nesse bloco A gente já vai promover o sorteio O Leandro Aliás, o Alexandre E o Diego já estão ali Providenciando pra gente Pra trazer o sorteio Pra fazer o sorteio Dos brindes São muitos brindes Quero mostrar mais uma vez Pra vocês aqui, ó Vamos sortear cinco desse aqui, ó Cinco Cinco gatão da Zael Que você vai retirar lá No supermercado Vitri O que mais, hein, Leandro? E ainda tem, Candinho Quem vai levar o kit churrasco Vai levar esse Zaelinho E ainda um panetone Pra rechear o seu Natal aí Com o kit churrasco Lá do supermercado Vitor Além dos outros brindes Que já, já o Candinho Vai falar pra gente Bom, só aguardando o pessoal Posicionar pra gente aqui Pra fazer o sorteio, né E eu quero lembrar vocês todos Que todo mundo que mandou mensagens No Facebook Todo mundo que mandou No 99962-1108 Vai participar desse sorteio Enquanto o pessoal prepara lá Vamos falar um pouquinho mais, Leandro Da semana que vem aí Uma semana cheia Nós vamos ter informações Do Operário Ferroviário De monte, né Muita informação recente Do Operário Vai acontecer muita coisa Essa semana Vamos ter aí o Futebol Amador No final de semana Que vai ser um prato cheio Pra toda a cidade Pra toda a região Dos Campos Gerais Enfim, muita coisa Sendo projetada pra semana É isso, né O Operário segue Na sua preparação Pra 2024 Um ano Que vai ser um ano Muito importante E ainda tem a Garotada Na BG Cup Encerra essa semana A primeira fase O Operário deve se classificar Não acredito que vai ficar de fora Até pelos primeiros jogos Enfrenta o Figueirense E o Serro Portenho Pra poder finalizar Serro Portenho Equipe Paraguaia E no Profissional A equipe segue em preparação Vai ter jogos amistosos Muito provavelmente A partir de 2024 E a gente logo logo Deve conhecer também A tabela da Série B A tabela da Série B Logo logo deve ser vista Inclusive com o Santos É legal a gente falar sobre isso O Santos acabou sendo rebaixado E hoje um pouquinho Das informações De um dos adversários Do Operário Deixa eu mostrar Vou mostrar um áudio Do Liza aqui pra vocês O Santos Ele acabou Sucumbindo a Série B E vai ter muitas dificuldades O antigo presidente André Azrueda Acabou adiantando Toda a verba Do Paulistão Adiantou a verba De brasileiro E o Santos tem Só 16 mil sócios Torcedores nesse momento Olha só Paul McCartney Mandando um recado Segundo Liza Para a torcida Meu amigo Márcio Espero que esteja Tudo bem contigo Gostaria de cantar Uma música Para tentar te animar Para passar esse momento Difícil Espero que Essa música Te anime muito Vamos lá Vamos cantar Vamos cantar aqui O Santos vai jogar Série B Ponte preta E Outros times Por aí O Santos vai jogar Série B Bom Só podia ser o Liza Leandro Para mandar esse Esse áudio Mas é a verdade O Santos vai ser Uma das atrações Da Série B Sem dúvida Vai ser a principal atração Vai ter que remontar o time Só a título de comparação Eu até falava Hoje o novo Presidente do Santos Marcelo Teixeira Que já trabalhou lá No início Do milênio Ele acabou falando Que o Santos tem 16 mil sócios ativos O que hoje é menos Por exemplo Que é o Criciúma E o Santos já adiantou Todas as suas verbas De televisão De paulista De brasileiro Vai ter que se adequar Vai ter que se adaptar A uma Série B Que vai ser muito difícil Vamos começar o sorteio Então o Alexandre Já está posicionado Lá para anotar para a gente Vamos começar então Com quem participou No Facebook Leandro Clube do Pé Magazine Do meu amigo Tico Produtos Aliás agradecer o Tico A Clube do Pé Esteve com a gente Na transição das lutas Artigos de qualidade Para toda a família Com preço justo É na Clube do Pé Magazine Duas lojas em Ponta Grossa Uma em Castro Vamos sortear então A bola da Clube do Pé Aí para quem participou No Facebook Que compartilhou A nossa A nossa programação Vamos ver quem leva a bola Stephanie Pontes Candinho Stephanie Pontes O Alexandre Leva a bola Vamos sortear Todos que participaram Agora o kit Oferecimento Lá da Irineu Compensados Da minha amiga Ivone Mais um que participou Aí no Facebook Vai levar Vai para Josiel Teixeira Josiel Teixeira Bonés Para a mesma pessoa Da Panterseg Segue a linda blusa Do Queima Feminino Vai agora também No compartilhamento Do Facebook Quem leva é Daiane Martins Candinho Daiane Martins Bom agora já foi os brindes que tinha no Facebook Agora vamos Vamos para o WhatsApp Vamos agora ao WhatsApp Leandro Por favor sorteie O seu gatinho da Zael Mostra aí Se você sortear Com o kit churrasco Porque é o gatinho O kit churrasco Viu Não então Sorteia agora Sorteia esse gatão aqui então Sorteia o gatão Vai levar vai ser Érica Zubeck Do Santa Paula Deixa eu sortear mais um Vai anotando Para mim não perder Um já foi Faltam quatro agora Mais um gatão da Zael Vai para Abraço Cascavel Nosso amigo Cascavel Ganhou um gatão Vai dormir abraçado Com o gatão né Cascavel Pode sortear Vai da lá Vai daí A Vitória Eleutério Também ganhou Lá de Varanas Um gatão É um gatão Da Zael Vai aí Mais dois então Ainda tem mais dois Para a gente sortear Isso Quem leva é o Juarez Leffler Do bairro Neves Vai abraçar o gato Sorteia mais um Mais um gatão aqui Vamos ver quem vai levar Vai ser o Alexandre Ribeiro Alexandre Ribeiro Quem vai levar Mais um gatão aí Fechou os cinco gatão Fechou os cinco Agora Jair O kit semanal Do Super PG Kit semanal Do Super PG Vamos ver quem vai levar aqui O kit semanal Vai para Vamos ver aqui Aline do Santa Maria Aline do Santa Maria Agora levanta o gatão Com o panetone E vai junto com o kit churrasco É isso? Isso Andresa De Fátima Camargo Leva O kit churrasco Junto com o gato E o panetone É isso Candinho Acabou? Foi tudo É mole? É muito brinde Num programa só Bom A gente já aproveitou Para fazer os sorteios Para não ter A camisa do Pinheiral Mas a gente tem uma camisa Aqui para quem tem o nome De Isabel Então Como é que a gente Vamos sortear Vamos deixar para semana que vem Então Porque o nome é Isabel Semana que vem A gente vai sortear Para alguém Alguma menina Que mandar o nome Isabel E aí a gente já vai saber Se o Pinheiral Ou o RMT Que avançaram No campeonato É isso né Leandro A gente concluindo mais um Esporte Emoção Com muitos brindes Com muitas participações Essa semana a gente vai trabalhar muito Para trazer muitas informações Do operário E claro Segunda-feira que vem Um programa outra vez recheado Não só de brindes Mas principalmente de informações É isso Com tudo do que aconteceu No final de semana As decisões No Campeonato Amador Reta final Das quartas e finais É o jogo de volta A gente vai atualizar tudo aqui No Esporte Emoção E claro Saber as novidades Do Fantasma As categorias de base Vai mexendo E também aos poucos Os jogadores Os pontagrossenses Vão voltando E logo logo Teremos novidades Aqui também Para a galera que gosta Dos jogadores Que levam o nome Da nossa cidade Pelo mundo afora Candinho E vinha quem que vinha Na cidade e gritou Ô Candinho Você não vai acreditar É eu sei Então não precisa nem falar Tá aí na cidade Homem A gente vai trazer Matéria com ele aqui também Zé Rafael Campeão brasileiro Pontagrossense Que orgulho Que orgulho Bom ele é amigo do Pedrinho Amigo de muita gente Carlinhos Pedrinho Carlinhos Está na cidade também Também Voltou do Japão Está de férias A gente vai fazer matéria Carlinhos é rei do Japão Tá rico Tá bem demais Morso velho Daquele jeito Bola Leandro Vamos já trabalhando bastante O Hélio está aqui Hoje vamos conversar com o Hélio Tratar de assuntos estratégicos Para o futuro aí Gente muito obrigado Pelo carinho de vocês Obrigado ao Diego Alexandre Não posso deixar Eu ia embora Esqueceu De bola na Rede Massa SBT Uma e meia da tarde O Leandro vai estar Na Rádio MZ Seis e meia da tarde Um abraço Matheusinho também Que estava ligado Matheus Oliveira Foi meu técnico Muitos anos Lá na Rádio Central Do Paraná É isso Valeu Hélio Grande abraço também Boa noite Até segunda Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau